Olá, eu sou a Cida do Criatório Aves Alves, eu sou zootecnista e hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre como iniciar a criação sem correr risco de errar. Criar galinhas é simples e recompensador e você pode criar galinhas tanto no quintal da sua casa quanto no seu sítio ou na fazenda. Cuidar de galinhas é como cuidar de um animal de estimação, é preciso ter tempo. Você não pode desaparecer por uma semana sem ter alguém para vir cuidar das galinhas em sua ausência. No caso, cuidar das galinhas é relativamente simples e os vizinhos ou um amigo podem ser subornados para ficar de olho nelas com a promessa de alguns ovos frescos caso você queira se ausentar por um tempo. Antes de sair correndo para comprar galinhas você precisa decidir onde e como vai abrigá-las. Você já tem um galinheiro? A função básica de um galinheiro é fornecer às suas galinhas um local seguro e protegido para depositar seus ovos e para empuleirar-se à noite. Galinhas são forrageadoras e de sol a sol elas vão querer estar fora do galinheiro procurando comida. Portanto, elas também devem ter acesso a áreas para ciscarem, tomar banho de sol e descansarem em lugares sombreados. Será que você pode fornecer isso para elas? E se você for construir um galinheiro, o ideal seria saber qual a quantidade de galinhas você deseja criar. Para construir, escolha um local onde tenha sombra parcial e que receba sol principalmente na parte da manhã e que tenha espaço para futuras ampliações. Quanto mais espaço você puder dar às suas galinhas, mais saudáveis elas serão. Espaços apertados levam ao tédio, às bicadas e uma maior probabilidade de pragas e doenças. E se for possível, construa o galinheiro com a porta e a abertura voltadas para o leste, ou seja, para o lado onde nasce o sol, para que o sol da manhã acorde as galinhas. Isso refletirá na produção de ovos. Em geral, recomenda-se calcular um espaço mínimo de 1 metro quadrado para 4 ou 5 galinhas. Lembrando que ainda é necessário que exista ventilação no galinheiro. Em dias quentes, o sofrimento pode ser tão grande que pode levá-las à morte. É necessário que haja uma abertura que vai ajudar a dispensar os gases tóxicos e a poeira. O ar dentro de um galinheiro pode rapidamente se tornar tóxico devido ao alto nível de amônia emitido pelos excrementos das galinhas. A ventilação inadequada pode levar a problemas respiratórios em suas galinhas. Por isso, é importante manter o ar fresco circulando. Porém, galinhas não toleram correntes de ar. Então, os orifícios de ventilação devem ficar próximos ao topo do galinheiro. Desta forma, permite que o ar quente e tóxico saia do galinheiro sem que suas galinhas estejam recebendo correntes de ar. É comum encontrar criações com muito problemas de manejo. E isso acaba virando prejuízo para você e mal estar para as galinhas. Dentro do galinheiro, você vai precisar ter uma área para poleiro. E muitas vezes, apenas uma vara grossa presa à parede resolva o problema. Aqui no criatório, eu utilizo bambu velho para fazer os poleiros. Quanto mais velho, melhor, porque sua casca vai ficando rugosa e isso dá mais aderência para os pés das galinhas. O diâmetro que eu utilizo é em torno de 4 a 5 centímetros. E a altura em relação ao piso não deve ser superior a 50 centímetros. Observe, os bambus ficam todos à mesma altura. Aves, por instinto de proteção, sempre vão procurar os lugares mais altos para se empoleirar. E dessa forma, não há briga e nem disputa pelos poleiros mais altos. Todos estão na mesma altura. O seu galinheiro vai precisar também de um espaço destinado para os ninhos. E você deverá fazer um ninho para cada 4 aves. E eles podem ser feitos de qualquer material, desde que proporcionem conforto para as galinhas. Os ninhos aqui do criatório são feitos com caixa de verduras. E eu forro com sacas de ração. As galinhas sempre procuram lugares escuros, tranquilos e isolados para colocar seus ovos. Então, escolha o canto mais escuro e calmo do galinheiro para posicionar os ninhos. E nunca coloque o ninho mais alto do que o poleiro. Galinhas, procure os lugares mais altos do galinheiro. E se o ninho estiver acima do poleiro, as galinhas vão se amontoar à noite no ninho. Você ainda vai precisar de espaço para água e comida. Procure posicionar o bebedouro e o comedouro o mais distante possível dos poleiros. Pois as aves excretam mais de 50% de suas fezes durante a noite. E não coloque água nem comida no chão do galinheiro. Procure colocar bebedouros e comedouros suspensos. Essa é a melhor forma de evitar presença de roedores durante a noite no seu galinheiro. A altura do galinheiro deve ser de preferência uma altura que você consiga entrar para fazer a limpeza. Pois isso evita o acúmulo de excrementos, além de reduzir as chances de pragas e doenças se instalarem. E também facilita a coleta diária dos ovos. Forre sempre o piso do galinheiro com cal hidratada e serragem. A cal hidratada é um potente desinfetante. E a serragem absorve a umidade das fezes, deixando o ambiente seco. Fique sabendo que um dos maiores causadores de doenças em aves, em galinhas, é a umidade. Mantenha sempre o galinheiro seco. Bem, e quanto ao tipo de criação? Você pode optar por criar aves para corte ou aves para produção de ovos. A produção de ovos varia dependendo da raça da galinha que você criar. Eu, particularmente, crio aves para produção de ovos. Caso você escolha produzir ovos, você pode optar pelas caipiras ou por raças especializadas na produção de ovos. Tais como a Embrapa 51, Isabrão, entre outras. Uma galinha caipira produz em torno de três ovos por semana. Já uma galinha de raça especializada na produção de ovos, produz em torno de seis ovos por semana. Isso quando ela está no seu primeiro ano de postura. Porque à medida que vão envelhecendo, a produção vai diminuindo. A produção de ovos também pode variar conforme a alimentação que você fornece. Suas galinhas podem obter muitos alimentos ciscando no terreiro. No entanto, elas devem sempre ser alimentadas com uma ração completa. Uma ração balanceada. Isso para mantê-las em boas condições de postura. E para que você já vá se familiarizando com o assunto, uma galinha caipira consome em torno de 90 gramas por dia de ração. Já as de postura, elas consomem em torno de 110 gramas de ração por dia. Você também pode fornecer folhas, frutas e verduras ao longo do dia. Mas sempre forneça primeiro a ração balanceada. É ela que vai fornecer para a sua galinha todos os nutrientes que ela precisa para permanecer viva com saúde e botar ovos. A produção de ovos também pode variar conforme a estação do ano. Durante o verão, onde os dias são mais longos, a maioria das galinhas põe um ovo por dia. Mas no inverno, quando os dias são mais curtos, elas põem menos ovos. E podem até parar completamente a produção. Pois nesse período, elas passam por um processo chamado muda de penas. E não se esqueça da água. Ela é absolutamente essencial para a saúde da galinha. Um ovo é composto por 65% de água. Então, suas galinhas precisam ter acesso à água fresca e limpa diariamente. Galinha não gosta de água suja. Então, mantenha o bebedouro sempre limpo. Uma galinha, ela bebe em torno de 300 ml de água por dia. Porém, em dias muito quentes, ela pode beber até meio litro de água. Fique atento, não deixe faltar água limpa e fresca para suas aves. E agora, uma informação muito importante, que muitas pessoas não sabem. E não há vergonha nenhuma em não saber. A galinha não precisa do galo para botar ovos. Mas ela precisa do galo para que o ovo se transforme em pintinho. Ou seja, que o ovo seja galado. Mas, afinal, com quantas galinhas devo começar a minha criação? Eu sempre vejo muitas pessoas iniciando uma criação e pouco tempo depois desistem. Infelizmente, começaram errado. Se você não tem experiência com criação, por favor, não saia por aí comprando caixa de pintinhos ou ovos de galinhas de raça ou mesmo enchendo galinheiro de coedeiras com a visão de que vai ter sucesso. Eu te digo, pela minha experiência, de que você não vai conseguir. Você precisa ter o mínimo de conhecimento para lidar com doenças, mudanças bruscas de temperatura e infestações de pragas. Isso mata pintinhos e mata galinhas. Se você quer ser grande, comece pequeno. Compre três galinhas adultas, de preferência caipiras, e comece a cuidar delas. Vai ser um processo longo, mas vai valer a pena. Aprenda com elas. Por pelo menos duas vezes durante a semana, tire alguns minutos para observá-las. Nesse meio tempo, vá estudando e pesquisando. Você vai aprender muito. E depois de um tempo, quando se sentir seguro, aí sim, invista na sua criação. Dessa forma, não há por onde errar. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Muito obrigada! Tchau, 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 tchau Tchau, tchau.